E com esse vídeo aqui eu tenho certeza que você quer saber se o aplicativo Instamoney realmente funciona. E esses aqui foram os meus resultados através do aplicativo em um mês, tá? Mais de R$2.000 faturados usando apenas o aplicativo Instamoney. E se você não quer cair em nenhum tipo de golpe, não quer perder o seu suado dinheiro, assiste esse vídeo até o final pra você ficar ciente do que tá acontecendo, tá, pessoal? Então, pessoal, sejam bem-vindos nesse canal. Eu vou pedir pra você curtir e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Vai chegar em já esse vídeo, chegar em outras pessoas e a gente ajudar elas também a não cair em nenhum tipo de golpe, tá, ok? Pessoal, é o seguinte, o aplicativo Instamoney é um app onde você curte fotos e recebe por isso, tá? Mas você não curte qualquer foto, você não compartilha qualquer perfil, você não sabe qualquer perfil. Você curte fotos de perfis comerciais, perfis que estão pagando, publicidade dentro do Instagram. O que seria a publicidade, né? Pra quem não entende muito, a publicidade seria ali aquele botão de impulsionar pra você tá aparecendo pra outras pessoas e ganhar mais visibilidade, mais curtidas. E muitas pessoas que querem se tornar influencer, quer se tornar ali uma pessoa com mais engajamento no seu perfil ou então quer se tornar uma página ali de uma empresa maior pra ter mais possíveis clientes, pague essa publicidade pro Instagram. E o que o Instagram entendeu? Eles já faturam muito, né? Como qualquer outra empresa, eles estão dando mais resultados, perfis reais, eles seguindo essas contas, curtindo essas fotos, dando engajamento pros stories, pagando uma pequena porcentagem, tá, pessoal? Não é um app que vai te deixar milionário, não ache que vocês vão ficar milionário com o app, tá? Quem fala isso pra você, curra, tá? Essa pessoa quer te iludir, mas é um app que você consegue fazer em torno de 25 a 50 reais por dia, tá? Então, mas isso vai dependendo de conforme vai liberando os perfis. Hoje o app já conta com mais de meio milhão de usuários ativos, só pra você ter noção. Então, entenda isso, tá, pessoal? E o seguinte, tá? Eu vou tá deixando o link oficial do app na descrição desse vídeo, tá aí no primeiro comentário fixado, caso vocês queiram. Outra coisa muito importante, tá, sobre o aplicativo, tá, pessoal? É o seguinte, devido a fuma do app, por ser um app de renda extra, com curtidas, fotos, Instagram relacionado a isso, tem muitos golpes que clonam o site oficial da empresa, você adquire, não recebe nada, eles botam um valor muito abaixo na página, a página é idêntica, mas o valor é muito baixo, você compra na emoção, não recebe nada, ainda perde todos os seus dados. Então, pra você não cair em nenhum tipo de golpe, não perder seu suado dinheiro, vou deixar o link oficial na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado pra você estar acessando de forma correta, tá, ok, pessoal? E vou mostrar o app agora pra prova que realmente eu adquiri, tá, ok? Tamo junto, valeu! Então, rapaziada, a gente tá aqui dentro, basicamente, tá? Eu já fiz um saque, então como vocês podem ver, tá zerado aqui, tá? E eu vou curtir aqui as fotos e vocês vão ver aqui que meu saldo vai subir e vocês vão ver que eu vou ganhando dinheiro, ó. Ó, tá vendo lá, pessoal? Ó, já subiu, tá? Vocês podem ver. Você faz um real aqui em questão de minutos, tá, pessoal? É isso, galera. Não tem muito, tá? Depois é só clicar em sacar e já era, pessoal. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.